Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu entrei aqui dentro do leilão, onde passam todos os carros e tudo mais. Entrei aqui pra tomar um pouco de água, tava lá fora mostrando o carro pra vocês, olha o que eu encontrei aqui. Encontrei um Lamborghini Gallardo. Gallardo, olha. 2008, branco, conversível. Sonho de carro, hein cara. Faz 10 milhas na cidade. Cara, esse aqui, um carro desse você nem pensa em economizar gasolina, tá bom? Porque ele tem 10 cilindros, tá bom? É 5.0 litros, 10 cilindros, conversível, all wheel drive, 4x4, que nem precisa, né cara? Olha só as cores que vêm. A cor do interior, tá? Bianco, Polar, Nero, Perzeno, Grigio, Fenix, Azul. Astro, Australis, Nero, Perzeo, sei lá, cartulho italiano aqui, cara. Arancio, Leone, Rosso, Centaurus, The Tamboroni, Blue. Isso daí. E daí também, 2008, duas portas, 6 velocidades. Isso já deve ajudar muito na gasolina, hein cara? Vai economizar pra caramba, cara. 10 cilindros, uuuh, ele ferrou. Faz 16 milhas na rodovia, cara. Olha esse daqui, cara. Isso aqui toma uma gasolina. Vale 228 mil dólares, tá legal? E 260 dólares. 228 mil, 260. Eu acho que os caras deixam pro 228, tranquilo, pra vocês, tá bom? 40 válvulas, cara. Vixe. E as cores do exterior. Tudo isso aqui, ó. Diallo, Midas, Nero, Zerapis, Grigio, Diallo, Halis. Eu acho que o amarelão ficaria muito bonito nesse carro, cara. Ou esse Diallo também é amarelo. Eu gosto da cor amarela nos Lamborghinis. O que mais? Transmissão automática. 512 cavalos de força, tá legal? É um carro bonito, pessoal. Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma disso. Pena que não dá pra abrir aqui, ó. Eles não deixaram a chave dentro. Tem uma camerinha aqui. Retrocesso. Mas os caras não me deixaram a chave. Eu nem sei como é que faz pra abrir isso aqui, cara. Fico puxando, puxando até eu arrebentar, sabe? Os caras me fazem comprar depois. Vou entrar aqui dentro, dar uma olhada. Pena que tá aqui dentro, pessoal, sabe? Tá aqui dentro, então... Se tivesse lá fora, teria melhor, cara. Mas tá escuro aqui dentro. Vou fazer o possível pra mostrar pra vocês, tá bom? Deixa eu abrir as duas portas assim. Aqui tá o Galardo. Cheiro estranho aqui dentro. Aqui tá o logo. Do Lamborghini. Tudo de couro. Couro bonito. Outra coisa. Couro de qualidade. Couro aqui também. Couro. Lindão. Lamborghini. Ai, cheiro disso aqui, ó. Cheiro desse troço aqui dentro. Não sei se tem que colocar isso aí. Tá. 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 Não sei se tem que colocar esse bloco aqui na frente de alguma maneira aí, cara. Não tem jeito. A gente tá aqui dentro, assim. Olha que lindão, cara. Lindão, hein? Sem palavras, cara. Outra coisa, cara. Tá sem chave, cara. Sonho de carro, hein, cara. Senta aqui. Cara, esses banquinhos até que são confortáveis demais, até, cara. A portona dele. Tem muitos carros esses aqui que eles fazem imitação, né? É o que eles chamam de kit. Eles colocam o motor falso atrás. E eles fabricam isso aqui em casa mesmo. Quanto que vale? Sei lá. A internet se encontra. Mas nada como o original, né, cara? Lindão. Quero saber cadê a chave desse carro, cara. Eu já abri aquela porta lá e dá uma volta lá fora com vocês lá, mas... Não tem, né, cara? Os carros esconderam. E não vão deixar a chave desses carros aqui dentro. Dá uma olhada aqui embaixo. Esse aqui já seria o... O porta-mala dele, né? Porta-mala. Aqui vai uma pasta que ele entra, cara. É só isso. Espaço pra nada aí, cara. Olha aí. Tá? Mas não deixa descer o Lamborghini. Lindão, cara. Tá muito bonito. Cara, eu queria abrir aqui atrás pra mostrar pra vocês, mas não tem jeito. Tem jeito de abrir atrás, cara. Quer dizer, tem que ter um jeito, né? Mas eu saber como, cara. Eu não sei. Eu sei que o pessoal vai estar falando agora. Não, não, não. Tem que fazer assim. Tem que fazer essa. Até a hora que eu ver isso aí, eu já não tô aqui, pessoal. Esse daqui é pro... Esse daqui é pro... Esse daqui é pro conversível. Eu não vejo maneiro, cara. Não sei o que, né, cara. É isso daí. Esses bancos aqui tem que ter uma maneira de vir pra frente também. Não sei como é que faz. Tá? Mas é isso daí, cara. Pra duas pessoas. Tá? Tá lindão, tá? Duzentos e poucos mil dólares. Eu já prefiro comprar uma casa, cara. Pra ser sincero com vocês. Comprar muita casa. O preço desse daí. Muita, muita, muitas, muitas casas mesmo, cara. É isso daí, pessoal. Mas esse aqui é já pra gente com grana, né, cara. Comprar isso daqui. E ter só pra bonita. Só pra bonita em casa. Tiraram isso aqui. Acho que o carro deve ter sido puxado aqui dentro de alguma maneira. Mas tá lindão, cara. É outra coisa, cara. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês curtiram. Trouxe pra vocês. Tá bom? E pediram muito pra esse carro aqui. Esse aqui é o primeiro Lamborghini que eu vejo. Em leilão, tá bom? Já vi outros tipos de carros. Já vi o Dodge. Cobra. Não, Cobra não. Como é que é? O Viper. Dodge Viper. Já vi. Já vi o Porsche também. Mas Lamborghini. Esse aqui é o primeiro, tá bom, pessoal? E é isso aí. Fiquem com Deus e até mais. Conversamos na próxima. Tchau, tchau. Tô indo embora agora.